Anunciadas as Super Halfs, seriam as meias maratonas Majors? Que nem Isa Bekele vai correr a maratona de Berlim? Mais alguns detalhes sobre a Ineos 1.59 Challenge. Record mundial e europeu lá na Great North Run? Não, 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 não vai ser homologado. Os números absurdos da loteria da maratona de Tóquio e um treinador falando sobre lentes de contato está começando mais um Corrida no Ar. Não, 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 não vou tocar isso aqui não. News! Opa, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha, esse aqui é o Corrida no Ar News, a sua dose de notícias do universo da corrida. E hoje é dia, que dia é hoje? Hoje é dia 9 de setembro de 2019. O Corrida no Ar foi selecionado entre os 10 canais de esporte mais influentes do prêmio Influence-me, que é do portal Comunique-se. É, Influence-me do Comunique-se. Bacana, né? Nós somos o único canal de corrida em meio a cachorros grandes lá de futebol, desimpedidos, esporte interativo. Agora eu preciso da ajuda de vocês para ficar entre os top 3 e para isso vocês precisam votar na gente. Votando no Corrida no Ar você vai dar mais visibilidade para esse esporte que amamos tanto e de quebra a gente vai acabar abrindo mais portas para os produtores de conteúdo de corrida nas mídias sociais. Conto com o voto de você! O link para a votação do prêmio Influence-me está aqui na descrição. Vota lá! Foi anunciada hoje a equipe que vai representar o Brasil no Mundial de Atletismo de Doha, lá no Catar, né? Que vai ser do dia... Que dia? Do dia 27 de setembro ao dia 6 de outubro. A lista tem vários atletas, mas eu vou destacar o pessoal da maratona. Aqui, ó. Na maratona vai ter o Paulo Roberto de Almeida Paula, o Eliton Bezerra, né? O Cipó, a Valdilene dos Santos, André Aparecida Hessel, né? Isso tudo na maratona, né? Nos 3 mil cobi-sacos, a gente vai ter o Altobelly da Silva, né? O Altobelly, que foi campeão ali, né? Dos Panamericanos, dos Jogos Panamericanos de Lima, né? Nos 3 mil cobi-sacos. O link para você conferir a lista completa dos atletas brasileiros está aqui na descrição. Foi lançado nesse final de semana a Super Halfs. É Super Halfs. Como é que fala isso? Super Halfs. É uma união de 5 meias maratonas muito bacanas e correndo a 5 você vai receber uma medalha especial, né? Uma medalha com 5, assim, né? Você já ouviu um negócio desse antes, né? Sim, sim. Essas provas seriam meio que as majors das meias maratonas. Eu acho isso um movimento interessante, porque você vê o que aconteceu lá nas World Marathon majors, né? As majors, que é Nova York, Chicago, Boston, Berlim, Londres e Tóquio. O interesse em correr essas provas aí aumentou muito depois delas se tornarem majors, né? Agora, eu corri uma major. Você já correu uma major? Eu já corri uma major. Claro, isso passa a ter um significado muito especial para as pessoas. Fora o fato das pessoas quererem correr as 6 provas para ganhar a medalha mandala das 6 maratonas. Quais são as provas que fazem parte da Super Halfs, Sérgio? Ó, meia de Lisboa e Portugal, meia de Praga na República Tcheca, meia de Copenhague na Dianmarca, a meia de Cardiff, Cardiff é a capital do país de Gales, lá no Reino Unido, e a meia de Valência na Espanha. Todas essas provas aí têm selo ouro da IAAF e esse negócio aí de correr as provas para ganhar uma medalha especial começa a valer a partir do ano que vem, da edição de 2020 dessas provas. Bom, é claro, se estão todas na Europa ali, vai ser fácil para os europeus pegar essa medalha aí, né? Do que nós, Brazuca, para viajar para a gringa, sempre é complicado. Mas, Sérgio, as datas das provas vão lá. Então, a Lisboa é no dia 22 de março, Praga no dia 28 de março. Então, você consegue fazer as duas? Não sei, tem que ter grana para viajar para os dois lugares, né? Copenhague é no dia 13 de setembro, Cardiff no dia 4 de outubro e Valência no dia 25 de outubro. Bom, é claro que a união dessas provas aí visa aumentar a popularidade delas entre a comunidade de corredores do mundo. Em duas dessas provas aí, já tivemos recorde mundial no percurso, como a meia de Lisboa e a meia de Valência. E outras, né? Como a meia de Cardiff, já foi palco do campeonato mundial de meia-maratona. Então, meu amigo, são provas para você correr e bater seu recorde pessoal também. Bom, claro que a gente não pode esquecer o apelo turístico de você correr nessas cidades, né? Porque é muito mais fácil fazer turismo depois de correr uma meia-maratona, mesmo que seja forte, do que correr uma maratona. A gente fica meio capenga andando na cidade depois, né? Bom, o link para você saber mais detalhes da Super Ralphs está aqui na descrição. Bom, ontem domingo lá na Inglaterra rolou a Great North Run, né? Uma meia-maratona que o Mofara já ganhou trocentas vezes e ganhou de novo, né? Bom, dessa vez ele fez 5907 e a vencedora entre as mulheres foi a Bridget Kosgay, que ela fez 1 hora, 4 minutos e 28 segundos. Não tem passo. Pô, mas peraí. Esse tempo aí da Bridget Kosgay não é recorde mundial, Sérgio? Esse tempo do Mofara aí não é recorde europeu, Sérgio? Não! Não! Sim e não! Sim, se não tivesse as regras da IAAF para homologação de recordes nacionais, intercontinentais e mundiais, vou explicar para vocês, ó. Existem duas regras da IAAF no que diz respeito à quebra de recordes aí que nem eu falei, né? Nacional, intercontinental e mundial. Uma prova não pode ter a distância entre a largada e a chegada maior do que 50%, né? No caso da meia-maratona, a largada e a chegada não pode estar mais de 10km distante uma da outra. Concordo, né? 50%, né? Ou 10,7... E também uma prova não pode ter mais de um metro por quilômetro de diferença na altimetria, tá? São duas regras. Por que ter saído 50% da largada e da chegada? Porque se você pegar uma prova que começa aqui, chega aqui e tem um vento a favor, você vai se beneficiar, né, meu amigo? Então esse negócio de você fazer circuito é para você não beneficiar tanto o atleta com vento a favor dele, certo? E a coisa da altimetria, claro, né? Você pega uma prova com uma decidona, qualquer um, parte recorde mundial. Até eu. Não, nem eu bateria. Bom, a Great to Not Run começa em um lugar e chega no outro, né? A diferença não, a distância entre a largada e a chegada é de 75%, então não rola, tá fora. Outra coisa que a diferença altimétrica da prova é de 30,5 metros e é indecida, né? Então tá fora. Podia ser no máximo 21 metros, né? Então 1 metro por quilômetro de diferença altimétrica, então também tá fora. Mas aí, Sérgio, como é que fica esse tempo do Moffara e da Bridget Kosgay, né? Como é que ele fica simbolizado ali? Bom, do Moffara fica ali, melhor marca europeia, né? Porque seria o recorde europeu da meia-maratona, fica a melhor marca de um europeu em meia-maratona. Seria isso, né? E da Bridget Kosgay fica a melhor marca do ano, fica o recorde da prova, mas não pode ser considerado o recorde mundial. É assim, essas são as regras da IAF, tá bom? Bom, já tivemos um caso alguns anos atrás com maratona. Ó, em 2011, o Jeffrey Mutai, ele fez 2 horas 3 e 3 na maratona de bosta. Maratona de bosta é ponto a ponto. Começa a cidade, chega na outra, certo? Então, já tá fora, né? Tem mais de 50% de distância entre a largada e a chegada, né? E tem mais uma coisa, a diferença altimétrica lá em bosta é de 140 metros, ou seja, 3,33, é isso, né? 3,3 metros pra cada quilômetro. Então, também tá fora, não pode ser considerado. Então, a gente deixava durante muito tempo ali, a melhor marca de maratona até hoje é 2,33, mas o recorde permanece sendo do Heilegger Besselassi, que quando que ele fez? Em 2008, ele fez 2,359. Essa marca do Jeffrey Mutai, que ele fez em 2011, que foi 2,3 e 3, ela só foi ser superada em 2014, né? Em 2014, em 2014, pelo Emmanuel Mutai, que fez 2,257 lá em Berlim. Aí acabou essa história do asterisco, a gente falou, recorde mundial, asterisco, olha, um dia o Jeffrey Mutai fez 2,35, essas coisas aí. Falando em regras da IAAF, o pessoal do Ineos 159 Challenge, que é aquele evento que vai rolar lá na Áustria no dia 12 de outubro pra fazer com que o Eliud Kipichog seja o primeiro homem a correr uma maratona abaixo de duas horas, mas não vai poder ser homologado porque não é uma competição normal, né? Então, vai ter uma série de coisas, blá, blá, blá. Eles estão divulgando nas mídias sociais, no Twitter, no Instagram, imagens de vídeo, mostrando ali eles treinando os paces, né? Que vão fazer a mesma coisa que rolou lá com o Breaking 2 da Nike. Vão entrar no avião em folha a cada 5 quilômetros, deve ser a cada 5 quilômetros, vai trocar os caras dentro de formação pra quebrar o vento pro Eliud Kipichog. Vai ter um carro madrinha bloqueando o vento, mostrando o tempo e também jogando aqueles lasers no chão pra posicionar os paces na velocidade adequada pra se bater o recorde lá, tá? Pra você acompanhar o que eles estão postando, eu vou deixar aqui na descrição o link pro Twitter, Instagram e pro site dos caras pra você acompanhar essa coisa aí por enquanto, tá? Eles têm que ficar falando bastante disso aí porque tem a Maratona de Berlim, né? Pra não tirar o foco deles. Só pra lembrar, dia 12 de outubro lá na Alça. Pode ser do dia 12 ao dia 20 que tem uma janela porque se a temperatura não tiver ideal, se chover, eles vão adiando, é isso aí, né? Tá bom? Mais detalhe, vê lá. Tá tudo na descrição. E o que, Nenisa Bekele, foi anunciado na Maratona de Berlim? Isso é uma excelente notícia porque a Maratona de Berlim tava sem uma estrela de quinta grandeza lá. Pode falar assim? Primeiro é quinta, né? O sol é quinta grandeza? Eu sou ruim de física e faz tempo que eu saí da escola, viu? Tava faltando aí uma estrela de grandissíssima grandeza. Pode falar assim? É lá no Pelotão de Elite. Se você não se lembra, o que Nenisa Bekele, ele teve um... ele protagonizou uma disputa sensacional com isso, o Kipsang, na prova de 2016, cara. E ele fez 2x3-3. Ao mesmo tempo que o Gaffer Mutai tinha feito, lembra? Fez 2x3-3, lá ganhou a prova, foi sensacional. Mas daí, em 2017, ele abandonou a prova. Em Amsterdã, no ano passado, ele abandonou também. Então a gente não sabe em quais são as condições que o Nenisa Bekele vai chegar lá. Mas, cara, o cara é recordista mundial dos 5 mil, 10 mil. É um tremendo competidor. A gente não pode subestimar o cara. Se ele tiver um bom dia, se ele treinou direitinho, não aconteceu nada, né? Aí é difícil pegar esse cara. Bom, fora o Nenisa Bekele, vai ter outra turma de etílpes por lá. O Gaiadoula, aquele que ficou do ladinho ali do Elio de Kipchoge em 2017, na Maratona de Berlim que estava chovendo. O Léo Ghebrecelassi, o Cissailema e o Iberham Olegessi. Entre as mulheres, a gente vai ter a Viva, a Gled Cherono, que vai defender o título do ano passado e vai disputar com a Viva Cherio, que vai estrear. Vai ser a primeira vez que ela vai correr a Maratona de Berlim e também vai ter a Etipe Mare de Baba. A loteria da Maratona de Tóquio é algo absolutamente insano, meu amigo. Insano. A quantidade de pessoas que tentam uma vaga para essa prova é uma coisa assim do outro mundo. E é claro que não foi diferente para a edição de 2.000 vezes. Quer saber? 293.275 pessoas tentaram uma das 26.370 vagas. É uma relação candidato-vaga de 11. 11. 11 pessoas tentando uma vaga no sorteio. É incrível essa prova aí, né? Você conhece alguém que já conseguiu ser sorteado para a Tóquio? Parece ser bem difícil, meu amigo. Olha só a relação candidato-vaga. Bom, vira e mexe, eu estou falando de lentes de contato, né? Eu uso lentes de contato há muitos anos. É a que viu, tinha entrado em contato comigo para falar sobre lentes de contato para pessoas que usam óculos, óculos embaçam, fica caindo. Lentes de contato é muito menor para a prática esportiva, isso não há dúvida nenhuma. Tudo bem que no início tem um certo perrengue para você aprender a colocar direitinho, tirar, mas depois você pega a manha, cara, é que nem andar de bicicleta. Já disse que eu falei bastante sobre isso, né? Vocês não aguentam mais eu falando sobre isso. E que tal se um treinador falar sobre isso? Eu falei com o Aulo Selmer, da 4N1, assessoria esportiva de São Paulo. Vamos ver a conversa que eu tive com ele? Aulo Selmer, você é um dos treinadores mais antigos aqui da cidade de São Paulo que eu conheço, pelo menos. É verdade? Há quanto tempo você treina a galera aqui, hein? Você está me entregando, né, Sérgio? É verdade. A gente começou em 93. Acho que ninguém sabe aí do canal, mas eu já dei treino para o Sérgio. É verdade ou é mentira? Primeira assessoria com a qual eu treinei foi a 4N1 do Aulo Selmer. Então, são quase 30 anos dando treino de corrida, corrida de montanha e também tem um grupo de corrida de aventura na 4N1 já há um certo tempo. Aulo, tem muito aluno seu que corre com óculos de grau normal, assim? Sim, tem bastante. Eu tenho histórias aí de pessoas que já levaram uns tombaços aí. Eu tenho uma história muito engraçada e ao mesmo tempo triste, né? Porque o rapaz tropeçou e a lente entrou aqui assim, fez um super corte. Ele quase perdeu a córnea, foi parar no hospital universitário lá na USP e perdeu a memória. E quando me avisaram que ele estava lá, eu cheguei lá, ele não sabia quem eu era, não sabia o nome da mulher, não sabia o nome da filha, não sabia o nome de ninguém. E aí, a partir desse dia, a gente começou a colocar no cadastro, assim, telefone de emergência para a gente poder avisar um parente do que aconteceu. Mas foi uma tragédia, porque eu fiquei até domingo lá até ele recuperar a memória. Foi uma história bem preocupante desse tombaço aí, dessa pessoa que usava óculos. Ele tinha uma deficiência visual muito grande, então óculos era aqueles fundos de garrafa mesmo, mas ele teve muita sorte. Nossa opinião como treinador, cara que já treina muita gente há muito tempo, qual que são as vantagens que você vê no uso de uma lente de contato? Ah, para começar, primeiro é a segurança. Então é só ver esse acidente que aconteceu, existem acidentes mais simples, que são cortes, essas coisas todas, você vai estar muito mais seguro e não vai ter aquele acessório que te incomoda, né? Que fica em baixa, você está correndo, você tem que prestar atenção não só no óculos, a gente hoje tem GPS, tem gel, tem bolsinha, tem carregar o iPhone, tem muita coisa hoje, tem que postar nas redes sociais, então o óculos é mais um fator aí para você ficar preocupado, então ele acaba atrapalhando aí, se você se preocupa com performance, eu tenho certeza que não vai ser a mesma se você não usasse óculos, então atrapalha, não tem jeito. Você tem histórias de sucesso na sua assessoria, de pessoas que fizeram essa transição aí e deu certo e falaram, cara, por que eu não fiz isso antes? Eu tenho histórias de sucesso depois que aconteceu uma tragédia, né? Então ele se machucou, né? Ou teve algum acidente e acabou optando em fazer adaptação às lentes de contato, isso não é uma coisa assim tão simples como parece, nós estamos passando por esse processo, né? De adaptação, porque eu uso óculos para ler e agora já estou vendo que eu preciso também de óculos aí para ficar aí o dia a dia, então eu tenho que usar uma lente multifocal ou um óculos multifocal, então hoje já existem essas lentes multifocais isso ajuda bastante, mas eu estou ainda nesse processo aí de adaptação e espero que eu me adapte porque a minha vida vai mudar porque eu tentei correr com óculos e quem nunca correu com óculos estranha absurdamente, né? Eu acho que eu estou indo bem, eu vou me adaptar. Então como treinador você recomenda você trocar o óculos de grau pela lente? Eu recomendo, não tenha dúvida e hoje você tem com essa tecnologia tem aquelas lentes diárias, né? Que são descartáveis, né? Você usa durante o dia e tira à noite, isso é espetacular, né? Você não tem toda aquela preocupação de andar com aquelas caixinhas de lente, andar com soro para viajar, vai viajar, esquece as lentes, é uma bagunça total, né? Então isso ajuda bastante e torna a sua vida muito mais fácil e você vai se adaptando quando você vê, você dizem que você nem está sentindo mais que você está usando lente, então eu acho que vai ajudar bastante sim. Olha, o Corrida Na News que é a sua dose de notícias do universo da corrida fica por aqui, a gente volta a qualquer momento com uma notícia urgente ou não desse universo maravilhoso da corrida. Se você gostou do vídeo deixe um joinha, se inscreva no canal, siga o Corrida No Ar nas mídias sociais, você pode ajudar financeiramente o que a gente faz por aqui, basta você ler padrim.com.br barra corrida no ar ou você pode se tornar membro do canal, tem um botão aqui seja membro, são oito contos por mês, você já ajuda a gente de alguma maneira e se você assistiu o vídeo até agora, muitíssimo obrigado e até a próxima. Fui!